A UFSM e o Grupo de Pesquisa em Arroz e Rigado e Uso Alternativo de Várzia realizaram o oitavo dia de campo. Em seis estações, espalhadas pela área experimental do Departamento de Fitotecnia, foram mostradas pesquisas realizadas na Universidade no manejo de culturas em áreas de Várzia. O evento tem por objetivo trocar experiências entre a comunidade universitária e produtores rurais no manejo das culturas de soja e arroz. Direcionado para produtores da região central do Estado, o evento ocorre a cada dois anos e busca transmitir os conhecimentos gerados na Universidade para o campo. O oitavo dia do arroz, então, é um dia de campo. Ele é direcionado para os produtores da região central, então, produtores de arroz, onde o nosso grupo de pesquisa em arroz e rigado a UFSM está apresentando alguns trabalhos desenvolvidos ao longo de anos, então, por alunos de pós-graduação e algumas perspectivas de desafio para essa área de Várzia, principalmente sistematizada, com relação ao cultivo de soja, que é um novo desafio para a cadeia orizícola, tentando, então, intercalar o cultivo de soja com arroz durante o período da safra. Então, esse é o dia de campo, o que está sendo proposto nesse dia de campo para os produtores. É alguns resultados, alguns desafios que a gente está enfrentando na lavoura e algumas propostas que a gente pode melhorar e contribuir para a cadeia orizícola aumentar os níveis de produtividade, bem como a qualidade desse arroz produzido na nossa região. As estações procuravam mostrar alternativas para o maior controle e rendimento na produção. Bom, nós temos as três primeiras estações que são direcionadas diretamente com a cultura do arroz, então, onde a gente trabalha, apresenta alguns resultados relacionados à época de semeadura e controle de arroz vermelho, que é um dos desafios para toda a cadeia orizícola. Também temos estações relacionando, então, o trabalho nessa área de Várzia, na entre-safra, então, cultivo de azevem, procurando uma nova renda para o produtor, aí, então, nesse período de entre-safra, através do cultivo de azevem, importantes conceitos, né, e importantes relações com a questão da emissão do gás metano, que hoje é um dos desafios da gente tentar reduzir na cultura do arroz. Bem como duas estações relacionadas, então, ao cultivo da soja, em área de Várzia sistematizadas, que são os novos desafios. Então, em parceria com o IRGA, temos algumas demonstrações de microcamaleões, semeadura de soja em microcamaleões, e algumas perspectivas desses desafios apresentados pelo professor N. Marquesan na sua estação. Com uma participação expressiva, o evento se consolida como um importante instrumento de ligação entre universidade e comunidade. A proposta desse nosso dia de campo é tornar essa informação gerada pela pesquisa, então, pelos programas de pós-graduação da nossa universidade, que ela chegue de uma forma fácil e, principalmente, aplicável aos agricultores. Esse é o objetivo do nosso dia de campo, transferir a informação e a pesquisa gerada nessa nossa área experimental pelo nosso grupo, e de forma geral por toda a universidade, diretamente ao produtor, que ele possa sair daqui hoje com uma informação prática e aplicável na sua área. Nós estamos hoje, então, felizmente, com uma participação bem expressiva de produtores. Nós temos mais de 180 produtores inscritos hoje, né, então, da região central. Então, acho que é uma grande contribuição da universidade para toda a comunidade, né, principalmente para o pessoal que cultiva arroz, então, é uma grande contribuição da universidade para a sociedade, transferindo a tecnologia gerada dentro da universidade para poder ser aplicada para a sociedade. A gente percebe que os produtores vêm realmente buscar respostas e dificuldades que eles estão enfrentando na sua lavoura. A gente procura desenvolver trabalhos, principalmente para suprir essas dificuldades. Então, eles vêm, basicamente, então, para uma troca de experiência entre a pesquisa e a prática, né, e a gente tenta, então, conversar e transferir essas tecnologias que eles possam realmente sair daqui com um objetivo e com uma aplicabilidade desses resultados na sua área. Então, a gente observa, e eles têm comentado, né, essa importância dessa troca de experiência entre a lavoura arrozeira, pelo lado dos produtores, com a universidade, pelo lado da pesquisa. O grupo de pesquisa, responsável pela organização do evento, identificou, pesquisou e transferiu tecnologia para o uso mais intensivo e sustentável de áreas de várzea. O grupo de pesquisa, responsável pela organização do evento,